Música Seleção Brasileira estreia com vitória na abertura da Copa do Mundo O Mundial é o mais caro da história de todas as Copas E você vai ver também O shopping na cidade se consolida como um dos maiores pontos de venda do Estado Qual a importância do TCC? Nossa reportagem conversou com uma pesquisadora E como um estudante que viveu a emoção de defender seu trabalho monográfico Diante de uma banca examinadora Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal do Campos Música Boa tarde Boa tarde Nós começamos o Jornal do Campos de hoje falando de seleção brasileira O Brasil fez sua estreia na Copa do Mundo com a vitória sobre a Croácia Por 3 a 1 na Arena Corinthians em São Paulo O time de Luiz Felipe Escolari fez bonito Neymar marcou duas vezes e para sacramentar a vitória Oscar também deixou o seu O único gol da Croácia foi marcado contra Pelo lateral esquerdo brasileiro Marcelo O próximo desafio será contra o México na Arena Castelão Em Fortaleza na próxima terça-feira dia 17 Ainda falando de Copa do Mundo Este Mundial é o mais caro de todas as Copas Mais detalhes ao vivo com André Aureliano É com você André Pois é Flávio, a Copa do Mundo iniciou no dia 12 de junho e é a mais cara da história Em comparação com as duas últimas edições do evento É três vezes mais cara do que a da Alemanha em 2006 E quatro vezes mais do que a da África do Sul em 2010 O lucro da FIFA também é recorde Esse levantamento foi feito pelo jornal Estado de São Paulo Segundo a publicação, o governo brasileiro admite que a Copa sairá mais cara do que o previsto Ao total já foram gastos mais de 25 bilhões de reais Voltamos aos estúdios O shopping da cidade é cada vez mais frequentado pelo consumidor de Teresina Depois de ganhar nova estrutura, o local oferece comodidade e segurança para quem quer fazer compras Em clima de Copa do Mundo, o shopping da cidade espera receber neste mês de junho Milhares de pessoas todos os dias Segundo clientes e vendedores, variedade de produtos, preços baixos, qualidade no atendimento São os principais atrativos para o público consumidor Hoje a gente já tem uma criatela de conforto Já tem pessoas do Maranhão, do Pará, do Pará, do Parque, do Parque, do Parque Já param os carros aqui no nosso shopping da cidade A gente vai deprimir estar ótimo Nosso diferencial aqui é o melhor preço O atendimento E muitas novidades que tem aqui no shopping da cidade Você vê que é um espaço confortável Agora todos os vendedores têm seus espaços aqui para estar em acomodado Então você tem acesso a todo mundo em um único lugar, é isso Por cinco anos de existência, o shopping da cidade se tornou referência em venda para o estado do Piauí Em dias normais, circulam por aqui em torno de 10 mil pessoas Mas com o evento da Copa do Mundo, a expectativa é que esse número seja duas vezes maior A secretária executiva fala sobre as melhorias existentes no shopping da cidade São os elevadores, postos do Detran, caixa eletrônico, tudo de banco E fizemos mais outras entradas com acessibilidade Facilitando o acesso dos clientes aqui ao shopping da cidade E para um futuro próximo, já para esse ano de 2014 Nós vamos realizar, já está em fase de licitação Um grupo gerador aqui para o shopping da cidade O shopping da cidade foi construído em 2009 O local acomoda 1.915 boxes Muitos permissionários que antes eram vendedores ambulantes Hoje são empreendedores individuais Foi realizada mais uma eleição para coordenadores de curso da UESP Mais informações com André Aureliano Documento de identificação na mão E a oportunidade de mudar o rumo da coordenação do seu curso Foi com esse pensamento que Nayane Raquel Estudante do 6º Bloco de Jornalismo da Universidade Estadual do Piauí Foi às urnas para eleger o seu coordenador Nayane faz parte de um grande contingente de alunos e professores Que no último dia 10 elegeram 31 coordenadores de curso da UESP 16 deles na capital Terezina Nos campi Toquato Neto e Clóvis Moura E 15 em campi e núcleos espalhados por todo o interior do estado A dissente fala da importância desse momento E tem consciência que através da sua participação no processo de escolha Está ainda mais habilitada a reivindicar melhorias para o curso Bem, essa votação é importante porque é necessário que se tenha uma cabeça À frente de um curso para que essa pessoa tenha condições de orientar os professores Então os professores precisam de alguém que tenha uma experiência maior De liderança, que seja uma pessoa organizada Para que esses professores possam se unir em torno de um curso melhor Em torno de projetos melhores que o curso A professora doutora Maria do Socorro Coordenadora reeleita do curso de letras Do Centro de Ciências Humanas e Letras CCHL Já vai para o seu quarto mandato E garante É muito trabalho e responsabilidade Já vai ser meu quarto mandato Não é isso? E aí os professores compareceram Dos 15 professores, 8 vieram votar Dos alunos vieram 67 alunos Eu acabei ficando com 100% dos votos válidos O que é muita responsabilidade Significa uma aprovação do trabalho feito Mas também um compromisso para fazer mais Em nota, a assessoria especial da UESP Que é responsável pela homologação do resultado Informou que o pleito transcorreu dentro da normalidade A posse está marcada para 1º de agosto O mandato tem duração de 2 anos A soma do sonho de alunos como Nayane e Raquel E a disposição para o trabalho de coordenadores como Maria do Socorro Garante que esses 2 anos serão bem produtivos Em mais uma edição, o Salip reuniu escritores e um grande público Veja na reportagem de Márcia Gabrieli A leitura é um hábito que se cria E como todo hábito, deve ser cultivado no dia a dia das pessoas E foi com essa proposta de incentivar a leitura Que o Salão do Livro do Piauí, o Salip, aconteceu na capital De acordo com a coordenação do evento O público-alvo são crianças e adolescentes A nossa preocupação maior é formar futuros leitores Pessoas com uma consciência maior, com o hábito da leitura Então o incentivo está Desde o material mais simples que a gente distribui Que é a sanfonia com a antologia poética Até a estrutura da própria feira Onde em cada um dos estandes tem essa proposição De apresentar o livro como algo atrativo e interessante Para entrar realmente na vida desse público E é por esse motivo que a pedagoga Sandra Oliveira Traz todos os anos seus dois filhos para comprar livros no Salip Eu sempre frequentei, porque eu acho importante O incentivo, a leitura para a criança, a variedade de livros vendidos Mesmo tão pequeno, o filho de Sandra, Micaelson Oliveira De apenas 10 anos, é o maior incentivador da família A participar do Salip Eu todo ano chamo minha mãe para ir no Salip Além do hábito de ler O Salip desperta nos jovens a vontade de produzir seus próprios livros Como é o caso da estudante de direito Fran Lima Que tem apenas 19 anos E lançou seu segundo livro Além da Escuridão O primeiro trabalho foi muito bem aceito Pelo público leitor E este livro, acredito que também Com o lançamento, ele vai ser tão bem aceito quanto o primeiro O maior salão do livro do Piauí O Salip está na 12ª edição E este ano, com o tema Quem não lê, não vê E ainda homenageia o dramaturgo Piauí, Sigoume Estampos E o poeta Alagoano Augusto dos Anjos Segundo a organização do evento Estima-se que 140 mil pessoas ainda passem por aqui O evento aconteceu no Espaço Rosa dos Ventos Na Universidade Federal do Piauí E contou com palestras de grandes nomes da literatura nacional e internacional Como Laurentino Gomes e o americano Alex Levitin Debates literários, desfiles de moda e como já é tradição No palco Marcos Peixoto se apresentaram algumas bandas locais Como a banda Cochá, Full Reggae, Taiguara e Vale do Até Qual a importância do temido TCC? Trabalho de conclusão de curso Nossa reportagem conversou com uma pesquisadora E com um estudante que viveu a emoção de defender o seu trabalho Diante de uma banca julgadora Antes de comemorar e fazer festa É preciso defender a monografia Aliás, um dos momentos mais importantes da vida acadêmica Acompanhamos Emerson de Souza Farias De uma faculdade particular na zona leste de Teresina Nos momentos de tensão Que antecedem a apresentação de um TCC Trabalho de conclusão de curso Tudo já está pronto É hora de ler e releir os slides Foram meses de trabalho Estudo e tabulação de dados Emerson aborda em sua pesquisa A relação entre direitos humanos e educação Mas além disso, quer saber as implicações da violência escolar No direito à educação na escola Débora Pereira Em Caxias, no Maranhão Um tema que tem tudo a ver com sua atuação profissional Emerson é policial militar e instrutor do PROERD Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência Então ela tem essa carga emocional muito forte Que representa essa saída Minha monografia trata-se sobre direitos humanos e educação Isso aí para mim tem muito a ver também com a minha história de vida Eu identifiquei que a educação é a porta de entrada para outros direitos É como uma espécie de troca Antes de ter a foto eternizada numa placa como esta O estudante precisa contribuir teoricamente com a sociedade E é no TCC que o trabalho original deve ser construído Um trabalho com rigor acadêmico Pois para a pesquisadora é hora de mostrar O que foram os anos de estudo na faculdade Eu diria que é um dos mais importantes Porque é o resultado da produção Da relação entre a teoria e a prática A partir da análise de um determinado sujeito Ou grupo de sujeitos Para o campo da produção científica Mas só se faz ciência quando o processo de pesquisa É um processo engajado Que perpassa a dimensão da vida Do olhar, do observar, do intervir Enquanto Emerson se prepara A atenção também toma conta dos amigos Que foram convidados para acompanhar a apresentação Chegou o grande momento Na frente da banca examinadora Emerson explica, explica e explica Durante longos 20 minutos Que aqui parecem voar Termina a exposição A banca examinadora comenta, comenta E a atenção só cresce Uma ressalva aqui, outra ali É hora do veredito A banca se reúne E então vem a leitura do resultado Nota máxima Tudo que um estudante gostaria de ouvir Agora sim É hora de comemorar E nós ficamos por aqui Agradecemos a sua companhia Outras informações dentro da nossa programação Nós nos despedimos com imagens da vitória da seleção brasileira E nós nos despedimos com imagens da vitória da seleção E nós nos despedimos com imagens da vitória da seleção E nós nos despedimos com imagens da vitória da seleção E nós nos despedimos com imagens da vitória da seleção E nós nos despedimos com imagens da vitória da seleção E nós nos despedimos com imagens da vitória da seleção E nós nos despedimos com imagens da vitória da seleção E nós nos despedimos com imagens da vitória da seleção E nós nos despedimos com imagens da vitória da seleção E nós nos despedimos com imagens da vitória da seleção E nós nos despedimos com imagens da vitória da seleção E nós nos despedimos com imagens da vitória da seleção